Oi pessoal, aqui é Elis Bugés e o vídeo de hoje é para você que quer aprender a criar uma foto de perfil que se destaque no Instagram, onde alterando somente a cor ou o desenho do fundo da sua imagem, você já consegue um efeito de maior destaque para o seu perfil no Instagram, deixando o seu perfil muito mais alegre e atraente e também com um visual muito mais profissional, podendo utilizar esta mesma foto para outras redes sociais ou até para o LinkedIn profissionalmente. Assim, eu convido você a assistir este vídeo até o final para anotar todas as dicas e ideias que eu vou dar para criar a sua foto de perfil profissional para o Instagram. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade para assistir aos tutoriais que ensinam desde o passo a passo de como usar o Canva, como também dicas de como usar o Canva para criar desenhos personalizados para projetos pessoais ou profissionais. E como primeira dica, lembre-se que a foto do seu perfil do Instagram aparece muito pequena tanto no perfil como também no feed. Assim, evite usar fotos tiradas de longe ou de corpo inteiro e também evite usar fotos com fundo muito escuros e com outras pessoas e outros objetos e paisagens escuras ao redor. Assim como segunda dica para destacar a sua foto, procure usar uma foto simples, clara e de boa resolução. De preferência que mostre somente o seu rosto ou do ombro para cima. E para começar, eu já estou na página inicial do Canva. Eu vou clicar aqui, criar um novo design e vou escolher o tamanho do post para o Instagram. E como exemplo, eu vou usar fotos que eu encontrei aqui no Canva. Mas para você usar a sua própria imagem, você só precisa clicar aqui em uploads. Depois é só você clicar aqui em fazer uploads de arquivo e escolher uma foto que você tenha no seu computador ou no seu celular. E ao completar o upload, as suas fotos aparecerão aqui em imagens. Aí é só clicar para utilizar. E antes de começar a trabalhar na sua foto, uma outra dica é você fazer um teste com a imagem que você escolheu usando um dos quadros em formato de círculo do Canva, que você encontra aqui em elementos. Você vai navegar aqui para baixo até encontrar quadros. Clicar aqui no círculo. Aí você vai clicar aqui no seu círculo e vai aumentar para ficar mais ou menos do tamanho da sua página. Aí você pode clicar aqui em posição para centralizar. E você também pode bloquear esse círculo para não mover mais. E isso porque é importante lembrar que a foto de perfil do Instagram é neste formato circular. Então agora eu vou diminuir aqui um pouco o zoom. E agora eu vou arrastar essa primeira foto aqui como exemplo aqui para o meio do círculo. Eu vou clicar duas vezes e vou aumentar. Aqui vocês já podem perceber que a máquina fotográfica da moça não aparece do jeito que eu gostaria. Então eu vou escolher essa outra foto, vou arrastar aqui para o meio, vou dar dois cliques, vou arrastar aqui e aumentar. E agora eu vejo que essa foto ficou bem melhor aqui no meio do que a outra, porque aparece bem aqui o rosto da moça e também a sua máquina fotográfica, já que seria para o perfil de uma fotógrafa. Então a minha sugestão é vocês tirarem algumas fotos ou escolherem algumas fotos para testar, para ver como ficaria antes de adicionar no seu perfil. E agora que eu já testei, eu já poderia publicar essa foto do jeito que está, porém eu acho que o fundo está muito escuro, não destacando aqui a moça em si. Então eu vou clicar aqui para adicionar uma nova página, eu vou clicar aqui e selecionar a foto que eu escolhi durante os testes. E agora eu vou remover o fundo dessa imagem. E para isso eu posso vir aqui em editar imagem, e eu vou utilizar o removedor de fundo de imagens do Canva. Porém, esta opção está disponível somente para quem paga o Canva Pro. Mas caso você ainda não use o Canva Pro, você pode usar o site do Remove Background e remover o fundo das suas fotos gratuitamente. Eu tenho um vídeo no canal onde eu explico como utilizar o Remove BG, eu vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo. Mas agora eu vou clicar aqui e utilizar o removedor de fundo do Canva Pro. Assim que eu remover o fundo da minha imagem, eu clico em aplicar. Eu vou também diminuir aqui um pouco as margens da minha foto, e vou aumentar a foto até ficar do jeito que eu quero. Agora eu aumentei a minha imagem posicionando do jeito que eu quero. Eu também diminui aqui um pouco as margens, deixando um espaço aqui em cima e nas laterais, porque eu quero mudar a cor de fundo. E para isso é só clicar aqui nessa parte para selecionar a página inteira, e eu vou clicar aqui no canto para escolher uma cor de fundo. Neste momento eu posso escolher uma das cores extraídas da minha foto que o Canva me dá. Eu também posso escolher uma das cores do meu kit de marca, uma das cores padrão, ou também posso vir aqui em cores do documento, clicar e adicionar uma nova cor. Depois que o fundo da imagem ficou com a cor que eu quero, eu só clico para fora. Eu também posso tentar melhorar a qualidade dessa imagem, e para isso eu só clico na minha imagem. Eu venho aqui em editar imagem. Aqui em ajustar, que é uma opção que está disponível para o Canva grátis, eu clico aqui em ver tudo. Eu posso colocar um pouquinho mais de brilho, contraste, saturação. Também posso aumentar aqui a claridade. Enfim, eu posso brincar com todos os ajustes para deixar a foto mais clara e mais visível, e assim que eu achar que ficou do jeito que eu quero, eu só clico aqui de volta. E agora eu acredito que a foto já ficou bem mais alegre e já dará o maior destaque no seu perfil do Instagram. Mas há alguns efeitos que podem dar um toque ainda mais divertido nas fotos, que é adicionar um contorno, como até alguns famosos já usam. E para eu colocar um contorno, eu vou clicar aqui em duplicar a página. Eu vou clicar selecionando a minha foto, e vou vir aqui em editar imagem. Aqui em editar imagem, eu vou buscar por sombras. Aqui em sombras, eu posso já escolher uma dessas opções, ou clicar aqui em ver tudo. E eu vou escolher a opção brilhante. Clicando aqui no meio, onde tem esses três tracinhos, eu vejo os controles, então vou clicar. Eu vou clicar aqui em cor, e selecionar a cor branca. Aqui eu vou aumentar o tamanho da minha sombra. Eu vou aumentar a transparência para 100, e vou zerar o desfoque. Eu posso agora diminuir o tamanho, ou aumentar o tamanho do contorno se eu quiser. E assim que eu achar que ficou do jeito que eu quero, eu só clico em aplicar. Só uma observação, algumas vezes quando eu aplico a sombra, o ajuste desaparece, que eu tinha feito anteriormente. Então é só vir aqui novamente, editar imagem e ajustar, e fazer o ajuste novamente. E agora eu tenho mais uma imagem que eu posso testar com um contorno que já dá um toque bem diferente e divertido. Mas agora eu também quero dar algumas dicas para criar uma foto de perfil do Instagram ainda mais personalizada. E a primeira delas é colocar uma foto de fundo gradiente. Para encontrar fotos no Canva, você pode vir aqui diretamente em fotos, ou também aqui em elementos. Mas para ficar mais fácil, hoje eu vou escolher a opção de fotos. Você pode buscar pela palavra gradiente, sem o E no final, que é em inglês. Ou também, se você quiser em português, só colocar gradiente e dar um Enter. Neste caso, como eu já estou utilizando um fundo vermelho, eu quero um gradiente vermelho. Então eu posso colocar gradiente vermelho, e o Canva vai me mostrar várias fotos gradientes na cor vermelha. Só lembrando que tem fotos do Canva Pro e fotos do Canva gratuito. É só clicar aqui para ver as que são grátis. E aí você só precisa selecionar e arrastar aqui para o fundo para ver como que fica. Assim que você escolheu a imagem de fundo que você gostou, você também pode vir aqui em transparência e retirar um pouco da transparência. Uma outra dica é, ainda aqui em fotos, procurar pela palavra-chave psicodélico. E o Canva traz uma seleção de fotos bem diferentes e bem divertidas, e você pode testar qual que fica melhor. Novamente, tem algumas gratuitas, mas também tem várias aqui do Canva Pro. Caso você não use ainda o Canva Pro e quiser testar gratuitamente por 30 dias, eu vou deixar o meu link de afiliado na descrição deste vídeo. E para este exemplo aqui, eu vou trazer esta foto aqui que eu gostei para cá, mas ela na cor que está preta e branca, ela vai apagar aqui o design da moça. Então eu vou vir aqui em editar imagem, eu vou navegar aqui para baixo e vou colocar o efeito de duotono. Caso não apareça aqui, você sempre pode buscar na barra de pesquisa, e eu vou clicar aqui em ver tudo. E aqui eu já posso selecionar uma para ver como que fica. Se eu não gostei das cores, eu posso clicar aqui no meio para ver os controles, e posso alterar as cores de destaque. Assim que estiver com a cor que eu gostei, eu clico em aplicar. O efeito que eu gosto bastante também é o fotogênico, eu vou clicar aqui em ver tudo. Aqui já vai me apresentar a opção de cores que eu já alterei anteriormente, mas se eu vir aqui para baixo, eu posso testar outras cores. Por exemplo, eu vou escolher essa daqui que deixou um tom mais de vintage, e eu vou clicar aqui em aplicar. Agora eu vou diminuir aqui um pouco o zoom, eu vou clicar duas vezes aqui para selecionar a minha foto do fundo, e vou arrastar a foto porque eu quero essa parte aqui na câmera. E assim ficou o resultado final, com um toque bem divertido, que ainda destaca bastante a imagem principal, que é a imagem da moça com a câmera. E agora eu tenho uma seleção de imagens que eu já posso baixar e testar para ver como fica lá no meu perfil do Instagram. Mas o que eu ainda posso fazer é um teste antes de postar no Instagram. Eu venho aqui em compartilhar, eu vou baixar as minhas imagens, eu vou clicar aqui para ver todas. Eu não quero baixar essa primeira página aqui que é de teste, eu vou baixar somente as outras. Eu posso baixar já como PNG ou como JPG. Neste caso eu vou deixar como PNG, como é a sugestão do Canva. E vou clicar aqui para baixar. Agora eu venho em upload, eu vou fazer o upload dos arquivos clicando aqui. Eu vou selecionar todos os meus arquivos e vou abrir. E assim que eu fizer o upload dos meus arquivos, eu posso trazer as minhas fotos aqui para o círculo e testar para ver como que vai ficar. E neste momento o que eu posso fazer também é clicar duas vezes na minha foto para fazer pequenos ajustes. E assim que eu estiver satisfeita, eu também já posso baixar do jeito que está em formato de foto circular. Uma outra dica, você também pode vir aqui em elementos, procurar por Circle Instagram. Aí você vai encontrar os círculos do Instagram que muita gente utiliza. Aí você só coloca a sua foto aqui no meio. E uma última dica, se você quiser transformar a sua foto neste momento em foto 3D, você vai clicar aqui na sua foto. Você vai aumentar até ultrapassar aqui o círculo um pouquinho. Você vai clicar para fora. Agora voltando aqui em uploads, você vai escolher novamente a foto com o mesmo fundo. Você vai vir aqui em editar imagem e vai remover o fundo e vai aplicar. Agora você vai aumentar um pouco essa foto até ficar mais ou menos do tamanho da outra. E com a setinha do seu teclado, você vai arrastar a foto para cima da outra. Quando você achou que ficou mais ou menos em cima, você vem aqui e você corta essa parte. Aí vai ficar com este efeito meio que em 3D, que fica bem legal também. A única coisa é que estes círculos aqui que imitam o perfil do Instagram, eles são todos do Canva Pro. Mas você pode utilizar outros círculos se você preferir. É só tirar aqui a palavra Instagram e encontrar um contorno que você queira. Eu explico mais como fazer fotos em 3D em um outro vídeo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo. E para baixar essa foto aqui e colocar no seu perfil do Instagram, você pode vir aqui em compartilhar, clicar em baixar. Você pode sempre baixar em PNG ou JPG com fundo branco ou você escolhe a opção de PNG. E se você usar o Canva Pro, você pode escolher essa opção de baixar com fundo transparente. Aí você clica aqui, só escolhe a página que você quer baixar e faz o download. E agora, uma última dica bônus. Se você quiser deixar a sua foto, como a do Will Smith, que é super famosa, você vai repetir os passos que eu expliquei durante este vídeo, alterando o fundo aqui da foto. Neste caso, com um fundo amarelo. Eu vim aqui em Fotos, procurei por fundo amarelo. Lembrando que vai ter as fotos do Canva Grátis e as do Canva Pro. Neste caso, eu vou utilizar esta daqui do Canva Pro. Agora eu já tenho o meu contorno que eu já tinha feito. Eu vou clicar na minha imagem e vou vir aqui em Editar Imagem. Agora eu vou navegar aqui para baixo até encontrar o efeito fotogênico. Eu vou clicar aqui em Ver Tudo. Agora eu também vou navegar lá para baixo até encontrar essa parte de fotos que tem o efeito preto e branco. Aí é só você clicar e escolher qual que você quer. Assim que você escolher o efeito em preto e branco que você mais gostou, você só clica em Aplicar. E assim você pode já testar para ver como fica no seu perfil. E depois que você tiver criado todos os desenhos e baixado as imagens, você pode testar qual ficará melhor e dará maior destaque não só no seu perfil, que fica na bio do seu Instagram, mas também qual delas vai chamar mais atenção no feed, já que a foto do feed geralmente é bem menor. E para você que assistiu este vídeo até o final, eu tenho um super presente. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link deste template gratuito para que você possa testar as fotos do perfil do Instagram que você criar com este tutorial. Clicando no link você vai cair em uma página parecida como esta, provavelmente vai estar em português. Aí você vai clicar em Usar Template. Para usar o template você vai precisar ter uma conta no Canva, podendo ser uma conta grátis. Aí você só precisa clicar aqui para continuar com o seu e-mail. Ou se você ainda não tem uma conta no Canva, você já pode criar aqui utilizando o Google, Facebook ou clicar aqui para entrar com o seu e-mail. Ou ainda você pode usar o meu link de afiliada que você encontra também na descrição deste vídeo. Aqui eu já fiz o login numa conta que eu tenho que é gratuita e já fiz o upload das fotos que eu criei para demonstrar durante este vídeo. Aí você vai precisar só fazer o upload das suas próprias fotos para testar e você vai escolher as fotos e arrastar aqui para o meio dos quadros. Para ir testando como que fica. Assim com este mocap eu acredito que fique mais fácil para você escolher tanto a foto para você usar no seu perfil, tanto quanto as fotos que você vai criar para os seus clientes. Depois é só baixar e adicionar no seu perfil do Instagram ou enviar as fotos que você criou e escolheu para enviar para os seus clientes. Então por hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês possam criar uma foto de perfil bem criativa, dando destaque ao seu perfil profissional do Instagram. E se você se interessar por mais dicas do Instagram, eu estou finalizando um e-book muito legal para você personalizar todo o seu perfil do Instagram profissional com o Canva, onde eu incluí várias dicas de cursos profissionais que eu fiz como o Fórmula Negócio Online e também o Instagram para negócios. E assim que estiver pronto, eu vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo e também eu aviso nas minhas redes sociais. E se você já quiser baixar o meu e-book gratuito com mais de 20 elementos do Canva para o Instagram, eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo. Gratidão imensa por assistir este vídeo até o final. Encontrem na descrição do vídeo várias dicas, incluindo os meus links para baixar os meus e-books gratuitos também. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!